Pessoal, vamos falar sobre o caso do rapaz que matou uma menina na escola lá na Bahia. Parece um caso cheio de problemas aí, mas vamos entender exatamente o que aconteceu nessa notícia tão triste, né? Essa notícia foi sugerida por Onça Vegana, Tirolês V8 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que se sabe dessa história? Um rapaz, um garoto de 14 anos, estudava nessa escola aqui no município de Barreiras, Colégio Municipal Euride Santana, mas ele, embora ele estivesse matriculado no colégio, ele não frequentava, ele não ia às aulas, ele parece que chegou recentemente do Distrito Federal para o interior do Nordeste, o interior lá da Bahia, e o que se sabe? Ele pulou o muro do colégio com algumas coisas aqui, uma bandana preta, um facão, um revólver 38 e mais uma outra arma branca aqui, acho que é uma navalha, né? Enfim, isso aqui seria supostamente uma bomba caseira, enfim. Ele saltou o muro da escola e aí tem uma série de relatos desencontrados, não dá para saber ainda exatamente o que aconteceu. Alguns dizem que ele tentou atirar em alguns alunos, os alunos correram, ninguém foi atingido, e aí essa única aluna que é a Jeane da Silva Brito, que é a menina que tem deficiência, como ela não saiu, ele foi nela e matou ela com um facão, com a faca branca, né? E daí ela teria sido a única vítima desse caso. Ainda não está claro, pode ser que ele tenha entrado justamente para atingir ela, mas não faz muito sentido, não é porque ele iria querer atingir justamente essa menina. Enfim, se ele planejava matar mais pessoas, ele foi impedido por um outro rapaz que estava lá, que estava armado, tá? A polícia falou que não foi a polícia que atingiu o adolescente, foi um outro rapaz que estava armado, que atirou nele e acabou... Ele não morreu, tá? Ele foi levado para o hospital em estado grave, ele está passando por cirurgia e coisa e tal, está em estado grave ainda, é possível que não sobreviva, mas foi o tiro que salvou talvez os outros alunos. É possível que se ele não tivesse sido parado neste momento, ele tivesse atacado outras pessoas. Muito triste o que aconteceu com a Jeane, mas o fato é que pelo menos outras pessoas não foram atingidas lá na escola graças à ação de uma pessoa armada que estava lá e fez a coisa certa. Existem alguns jornais falando que foi a polícia que teria atirado no garoto, mas na verdade, segundo estão falando, a própria polícia falou que quem atirou foi uma pessoa que estava ali na escola, que estava armada. Então, de fato, é aquilo que a gente sempre fala, a melhor alternativa para resolver esse tipo de problema de pessoas com transtorno mental que resolve atingir crianças em escolas é você ter pessoas armadas ali para proteger as crianças. Não tem muito outra coisa que possa ser feita. Essas armas todas que ele tem aqui, muito pouco provável que isso fosse coisa legal, ou seja, proibir arma não ajudaria em nada nesse sentido, não faria nenhuma diferença nesse caso. Bom, a motivação do garoto, ninguém sabe, mas como eu falei, ele veio do Distrito Federal para a Bahia, então pode ter sido alguma coisa de choque cultural. Aqui na Fórum, que é uma revista de esquerda, a revista Fórum, como vocês imaginam, é uma revista esquerdista, está querendo explorar politicamente o fato, então traz uma matéria aqui cheia de gatilhos dizendo que o adolescente deixou discurso homofóbico e xenofóbico, não sei o que lá, que acabou de chegar de barreiras vindo do Distrito Federal e não sei o que lá, mas no final das contas as mensagens não querem dizer nada, mostram alguém perturbado, certamente, mas não alguém que tenha feito isso, que tenha alguma orientação política específica. Tamanha sua ira que suas vítimas entenderam seus motivos apenas olhando para o entreaberto olhar, o dia do julgamento, sei lá o que, é uma pessoa perturbada, realmente é uma coisa triste, é o que eu falo, o grande problema desses malucos que atiram em escolas não é a arma, é o maluco, o maluco vai fazer uma besteira de qualquer forma. A arma, ao contrário, é o que impediu esse maluco de ir mais adiante, de matar mais pessoas, de ferir outros alunos. Enfim, uma coisa realmente triste, ele fala aqui, saí da capital do Brasil para o merdeste e nunca pensei que aqui fosse tão repugnante, lésbicas, gays e marginais aos montes, não sei o que lá, que acham que são dignos de me conhecer e conhecer minha santidade. Enfim, é uma pessoa perturbada, infelizmente, acontece, o fato é esse, mas culpar a arma por isso é que é o grande erro. Não tenha dúvida, isso vai ser explorado pela esquerda, vão tentar fazer disso alguma coisa, mas o fato é que quem salvou os outros alunos foi a arma de alguém que estava naquela escola ali. Os próprios PMs falaram que foi outra pessoa armada que atingiu o garoto e tirou ele de combate. Vamos ver, ele está passando por cirurgia, vamos ver se ele vai sobreviver ou não. Mais uma história muito triste desse tipo, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99.